Boa noite, boa noite Boa noite, boa noite Boa noite, boa noite Boa noite, boa noite Pai era aulana, com bela tocca, a couture de a goça. Que é a vida, que é a morte, não estudia, a nossa goça. Que é a vida, que é a morte, não estudia, a nossa goça. Papia Molina, Grupo Gompier, Grupo Gompier, Grupo Gompier, Grupo Gompier. Quando nega, ele é o Tretina Bojite! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Com o intervalo Com a altura Com o poste Com a usação Com a nossa filha Com a nua Com o overstлю Com o versus Com o versus Com o diametara Com a erdita Boa tinta Música 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 Obrigado.